Carai, DJ G, brisa, que brisa Mais uma, tá? É o DJ R, pô Venho, 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 venho Venho, toma, toma Venho, toma, toma Venho, toma, toma Venho, toma, toma Carai, venho, toma Entomata, entomata, entomata Pirâne, entomata, entomata Entomata, entomata Pirâne Vai, vai em Tomatoma Vai em Tomatoma Vai em Tomatoma Vai em Tomatoma Vai Vai em Tomatoma 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 Pai, 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 Mais uma tá, é o DJ Eri porra, carai DJ Brisa, que brisa E aí LG da Funk, original